Morá amor Então tem uma vez que vão... Entender Que vai se dar no shot Vama mulher Então tem um coro Pai, fof Amém Comigo não Meu bem Que eu vou te ensinar A nova dança Fala galera, está começando mais um Fui Ver de Graça. Por que, Renato? Porque de graça é mais gostoso. Porque, Renato? Porque de graça é mais gostoso. Meu nome é Renato Costa, Snapchat e Instagram está aqui embaixo, Renato Glamour. O meu é Ana Urique, Snapchat eu não lembro, Renato coloca. E o filme de hoje, que vamos falar, é qual? É qual? Vai que... Cola. E colou. Que lindo. A história do filme segue a linha da série, que é o quê? O Valdomiro, que é um personagem que a gente já conhece e já se diverte muito. Ele sofreu ali, ele foi usado como laranja, né? E nisso ele vai parar na pensão da Dona Jo, ali no meio do Meia. E ele quer, a todo custo, voltar para o Leblon. E quem não quer? E nisso o Andrade, que foi quem o usou como laranja, faz uma promessa de resolver todos os problemas dele, devolver a cobertura dele no Leblon e tudo mais. E daí se desenvolve a trama do filme. Paulo Gustavo. Sempre arrasando. Sempre arrasando. Sem palavras. Sempre comédia, né? Muito engraçado. Ele manda muito bem sempre fazendo comédia. Muito engraçado. Que faz o protagonista, o Valdomiro. O Ferdinando. O Ferdinando, gente. O Marcos Magiella. Não tem como. Eu acho que ele... Nossa, que é muito bom. Ele se destacou ali pra mim. Ele se destacou. É o Paulo Gustavo. Mas ele deixou ali uma coisinha. Assim como na série também. Quero destacar uma coisinha. O corpo da Fiorella. Ela está arrasando. Vamos falar um pouquinho da questão técnica. O que você achou, Renato? Roteiro. Deixou a desejar um pouquinho, né? Eu acho que o roteiro deixou a desejar. Porque, como vocês perceberam, é uma história bem rasinha. É bem mediano. Bem mediano. Questões técnicas do filme também é bem mediano. O interessante é que a gente comentou. Muita coisa do filme foi visivelmente no improviso. Que deu um ar muito mais natural. Deu um ar muito mais cômico. Cômico, exato. Ele interage com o público. E, assim, eu acho que o filme cumpre muito bem o papel dele. Eu acho que merece uma pipoca média. Você concorda comigo? Então, eu vou ser um pouquinho, assim, chata. Eu vou botar uma pipoca grande. Olha, por que pipoca grande? Porque eu gostei do filme. Por mais que o roteiro não seja tão bom. Eu gostei do filme. Eu ri demais. Então, eu acho que compensou. Então, eu vou dar uma grande aí. Até por ser um filme nacional. E eu vou dar uma pipoca média. Vamos dar uma moral. Eu vou dar uma pipoca média, porque eu sou desses. Eu gostei. Agora vem o momento mais legal, mais divertido, mais bacana do programa. Que é qual, Anourique? Interagir conosco. Como, Anourique? Mandando e-mail para tvunicarioca.edu.br Exatamente. Inscreva-se também no nosso canal, que é youtube.com.br TV Unicarioca. Deem um like nesse vídeo. Compartilhem. Comentem. E por aí vai. E além disso, o que mais que a gente quer fazer? Anourique. A gente quer agradecer a assessoria do filme. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada, minha gente. Valeu a pena. Valeu a pena. E também valeu a pena assistir esse filme de graça, não foi? Com certeza. Não.